Bom dia senhores, tudo bem? Meu nome é Francisco de Israel Falo com vocês Do canal do Youtube Vida de Pescador No vídeo de hoje eu vou mostrar Uma pescaria bacana aqui Na Baía de Guanabara Beleza rapazinha? Beleza? Tô aqui na Baía de Guanabara agora Dentro do barco aqui com Um parqueiro de Gilson E agora eu vou começar a fazer a pescaria Aqui na Baía de Guanabara Como vocês podem olhar no fundo Aí ó Tô aqui na Baía de Guanabara Vou começar a pescaria aí pessoal Beleza? Parqueiro de Gilson aí na área Esse aí é o parqueiro Melhor recomendado galera Ali ó, o pescador ali ó De púlice ali ó Subiu agora, não quer pra ser avisando a imagem não Matador de cobra Matador de cobra Aí pessoal, então aí ó A pescaria que nós estamos aí ó Como é que tá na pescaria aí ó Cargueiro de roda Passando perto da gente aí ó Ó, pertinho, ó, ó, show de bola, o Cargueiro aí perto da gente passando, ó, em SC, ó, ó, que show de bola, ó o Cargueiro aí, ó, ó o Cargueiro aí, ó, ó. Dando aqui, ó, não sei se é moleque, ó, 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 ó. Vê bolet que é só o cara? Ele ia cortar, ele ia cortar Ele ia cortar, ele ia botar as boas Acontecendo Ó Estamos aqui, ó Também de Guanabara Piscando aí, ó Olha o exemplo aí Tá vendo aí, pessoal? Piscando aí, tá acontecendo Também de Guanabara aqui, ó Próximo a Niterói E agora Nenhum peixinho, mas Tenho fé que até o final do dia Tem um peixinho pra gente aí Na filmagem Tem peixe não, mas, ó Tem a moreia, ó Moreia, ó Tá vivinho, ó Tá bom o carro O nosso amigo aqui O Mauro acabou de pescar a moreia, ó Moreia aí, ó Sua amiga aqui, pescador Pegou uma corvina aqui, ó O nosso amigo aí pegou uma corvina aí de quilo aí, ó Só que agora dá pra ver aí na imagem aí, ó A pescaria aí A pescaria foi um fracasso Não tem nada Tô morrendo aqui até mais cedo por causa do tempo Mas é assim, né O meu amigo pescador, às vezes Fica bom, a gente fica ruim Às vezes você consegue matar peixe, às vezes não, isso é relativo É bom, você para aqui Foi fraco, pessoal Foi fraco, mas Vamos aí, tentar outra vez Outro dia Valeu, galera Isso aí é bom que qualquer corvinha salva a sua vida Melhor coisa que eu filme é botar a boca de tampa de garrafa de 2 litros Sai daqui Ó Vai descontando aí Oi, hoje Ei, hoje é você, hein O que que tá aqui, Zé? Tá aí embaixo, né? Não misericórdia Não vai desce não É pra subir Caique, é? Poxa, a gente fica direto Não vai desce não